Dois milhões de cearenses em 41 municípios vão ser beneficiados com a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A expansão do atendimento de urgência e emergência foi anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Pacajus, no Ceará. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A Policlínica Regional de Pacajus foi inaugurada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e o governador do Ceará, Cid Gomes. Além da cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza, outros sete municípios do estado vão ser atendidos um total de 245 mil habitantes. Com 7 milhões e 100 mil reais em investimentos, a Policlínica de 2.400 metros quadrados é uma parceria do governo do Ceará com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São dez especialidades médicas para assistência à população e sete tipos de exames especializados, oferecidos de graça, como mamografia e eletrocardiograma. A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a visita à cidade para inaugurar o Polo 1 do SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passa a atender 41 municípios no estado do Ceará e uma população de 2 milhões de habitantes. 41 ambulâncias, sendo cinco delas com UTIs móveis, vão permitir o atendimento das pessoas em qualquer lugar, seja na casa, no local de trabalho ou nas vias públicas. Este é o objetivo central do SAMU, socorrer a população onde ocorrer casos de urgência e emergência. O governo tem a meta de universalizar o serviço até 2014. Atualmente, conta com 157 centrais médicas que coordenam as ambulâncias e equipes nas ruas. 1.502 municípios no país recebem o atendimento. Ele pode ser acionado pelo número 192. Acidentes de trânsito, quedas, choque elétrico, afogamento e intoxicação são cobertos pelo serviço. Pacientes vítimas de infarto, derrame, convulsão, insuficiência cardíaca, crise diabética e gestantes em trabalho de parto ou em aborto espontâneo também podem solicitar o atendimento. O SAMU ainda transporta entre municípios pacientes em estado grave. O governo federal financia 50% do custo mensal de manutenção do serviço. O que nós queremos é resolver o problema da população. Primeiro, um sistema de saúde que atenda de forma humana às pessoas. Que olhe para as pessoas e veja pessoas, gente, e não apenas um doente ou um paciente. Que olhe de forma humana, que atenda de forma humana, que acolha. Obrigada. 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 Obrigada.